Olá pessoal, boa noite. Aconteceu um acidente aqui entre São Francisco de Assis e Manuel Viana. O rapaz bateu num terneiro aqui, numa vaca, mas está tudo bem. Aqui está o carro dele, destruiu a frente, a sorte que ele estava com cinto de segurança. E aqui está um animal atirado na pista. Entre São Francisco de Assis e Manuel Viana.